Bom, enfim, teve o que eu poderia dizer que os direitos humanos, ele é para todas, todos e todos. Nós trabalhamos com direitos básicos, direitos que todas, todos e todos deveriam ter acesso, como o direito à educação, à saúde, à assistência, à segurança, ao meio ambiente. Então, o 12 de agosto é fundamental para a gente poder refletir, principalmente a importância da nossa luta para que realmente esses direitos sejam garantidos e efetivados, que estão, inclusive, previstos na nossa Constituição e na nossa legislação, mas também para a gente dar uma continuidade numa redemocratização, que eu acho que é o que o Brasil precisa nesse momento, e de estabelecer novamente um diálogo. Discordar é próprio da democracia, mas fake news, atacar esse sistema, esse processo democrático, não faz parte do que a gente quer, do que a gente acredita que seja o caminho para uma melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas que aqui estão. Obrigado.